Se eu bebo todas é porque eu tenho dinheiro Sou papudinho, não é da conta de ninguém Garçom, mais uma cerveja aqui pro meu companheiro Garçom, traz mais um copo que eu vou beber o dia inteiro Se eu cair aqui no seu bar, por favor me deixe no chão Sou um profissional papudinho, de carteira na mão Garçom, mais uma cerveja, eu vou beber curtindo essa canção Eu bebo sim, estou vivendo Tem gente que não bebe e tá morrendo Eu bebo sim, eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe e tá morrendo É profissional Esse daí é um gatinho Se eu bebo todas é porque eu tenho dinheiro Sou papudinho, não é da conta de ninguém Oh garçom, mais uma cerveja aqui pro meu companheiro Oh garçom, traz mais um copo que eu vou beber o dia inteiro Se eu cair aqui no seu bar, por favor me deixe no chão Sou um profissional papudinho, de carteira na mão Oh garçom, traz mais um copo que eu vou beber curtindo essa canção Eu bebo sim, estou vivendo Tem gente que não bebe e tá morrendo Eu bebo sim, eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe e tá morrendo Sou profissional papudinho, de carteira na mão Oh garçom, traz mais um copo que eu vou beber curtindo essa canção MP pega Eu bebo sim, eu bebo sim